Bom dia, de Washington D.C. O meu nome é Anuar. Eu sou um professor de combate ao extremismo violento no Centro África de Estudos Estratégicos. Eu gostaria de dar boas-vindas para os meus colegas, para os excelentes palestrantes que temos presente aqui conosco, eu também gostaria de desejar aos meus colegas um excelente ramadar. Agora, eu vou passar a palavra para o nosso diretor para dar palavras de boas-vindas. Agradeço o doutor Anuar. Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo de onde vocês estiverem. Agradeço a todos vocês por estarem aqui presentes, para todos que estão interessados nesse programa, como o doutor Anuar mencionou. Eu sou o diretor interino aqui no Centro África para Estudos Estratégicos. Temos muitos alunos e ex-alunos aqui presentes. Também temos novos colegas. Muitos são calouros aqui na CSS. O Centro África começou cerca de 23 anos atrás, com o Congresso, em 1999, para estudar questões de segurança na África. E esse tem sido um fórum para pesquisa e troca de ideias. Para conseguir esse mandato do nosso Congresso, nós tivemos que fazer uma missão para avançar o entendimento da África e criar uma plataforma e criar placerias e catalisar em soluções estratégicas. O Centro África foi organizado em três pilares. Primeiro, questões acadêmicas, organizares seminários, oficinas de treinamento, como este. Segundo, o Instituto de Pesquisa. E se vocês não estão acostumados com a nossa página na internet, eu peço para que chequem. Temos muitas publicações, muitas são em PDF, em inglês, francês, português e árabe. Vocês podem usar como recursos, está ali disponível para todos. Nossas publicações são colocadas em infográficos. Existe muita informação. E o terceiro é a comunidade de ex-alunos, que é construir novas parcerias e manter esse relacionamento. No entanto, esse webinar é mais curto, mas temos também programas longos. Independente do programa que vocês participarem, nós vamos abrir o fórum para a troca de ideias. Este fórum é benefício para todos nós. eu também mencionei catalysar soluções. E nesse momento que entramos, nós somos úteis para ajudá-los, para compartilhar informações. Este programa é muito importante para poder entender melhor a complexidade. muitas vezes é difícil chegar com uma abordagem simples. E nós sabemos que esse não é o caso. Se vocês verem nessa manhã, temos panelistas que vão mergulhar nesse assunto. É uma organização que estão que estão aqui e é presente para ajudá-los. Eu estou muito empolgado com o que temos para o dia de hoje. Bom, vamos começar nossa sessão sobre o Sahel. Temos três panelistas que vão nos ajudar a explorar as origens e os motivos para formar essas coligações. As análises são dinâmicas. Temos objetivos de longo prazo e também fatores políticos e econômicos para essa coligação continuar a existir. Como vocês talvez saibam, nos últimos anos, infelizmente, vimos um aumento em violências e morte em massa de soldados e civis. Isso, principalmente no Níger, o nível de violência varia dentro de cada país. E estão vendo que o ambiente de violência está mudando. Temos vários atores envolvidos, no entanto, a trajetória é praticamente a mesma. Nós vimos aumento em tensões e briga por recursos naturais. Muitos começam devido a degradação do meio ambiente e mudança do clima. Tudo isso criou condições que faz com que surjam novos grupos de violentos. Quando eu pergunto o que significa ser Islam, muitos acham que é motivo para formar grupos de extremismo violento, mas essa é uma impressão que tem sido explorada de uma maneira negativa. e também o aumento de frustração com o governo que para muitos é visto como uma influência que está expandindo. Mas, apesar do aumento dramático de terrorismo, sabemos ainda muito pouco como esses grupos de extremismo violento e estão tomando decisões locais. Como podemos responder às constituintes? Nós precisamos ver um entendimento destes grupos, dessas fracções, seus ganhos, como estão, gastam, quais são as suas estratégias. São esforços junto com autoridades internacionais e também atores internacionais. o webinar ajuda a facilitar este processo para começar a entender o extremismo e violência no centro do Sahel. Os nossos panelistas vão dar um entendimento mais a fundo de características. Também vão ter outros painéis para cobrir todos os assuntos relacionados a isso. Nós vamos oferecer um entendimento e também fatores políticos que permitam persistir. Nós temos conosco o embaixador falícia camara ela é uma especialista sênior no Sahel ela é muito conhecida com questões de política subsaariana já trabalha há mais de 15 anos eu acho que muitos de vocês já sabem que ela foi ministra das relações exteriores em Mali ela também foi chefe de gabinete do presidente de Mali ela foi conselheira sênior de política externa do presidente a camara também supervisionou o sistema eleitoral no país aí depois teremos o senhor Rida Liamuri ele também foi conselheiro sênior no centro de políticas sobre o Sahel ele é um assessor sênior do Sahel trabalhou com geopolíticas em questões da África Ocidental ele tem uma vasta experiência no apoio de organizações governamentais e não governamentais na área de ajuda internacional e também desenvolvimento e segurança ele fez muitas pesquisas e análises para ter um entendimento mais a fundo dos desafios domésticos em particular a questões relacionadas ao extremismo violento ele trabalhou com políticos sobre desenvolvimento de políticas de segurança e econômicas depois temos o senhor Rene Nassiba diretor de uma empresa de consultoria de risco que fornece análise de inteligência ele é um pesquisador sênior na sigla inglês ACLED que é o projeto de dados de localização e eventos de conflitos armados onde ele trabalha com pesquisa sobre violência no Sahel ele também trabalha com pesquisa sobre qual é o passado de insurgentes além das suas pesquisas o Nassiba trabalhou com muitas organizações sobre o Sahel e o norte da África ele fez muitas publicações principalmente recentemente uma chamada de Islamic State na África que é sobre o futuro do campo de batalha jihadista para vocês que ainda não tiveram oportunidade eu recomendo esse artigo para lerem vamos começar agora com o Sr. Hida eu vou começar com o que significa ser muçulmano o que seria como fazer uma pesquisa sobre as afilias ações mesmo que sejam elementos e no entanto é uma organização muito forte no Sahel e no norte e no centro do Mali e depois vai para países vizinhos como Burkina Faso e Níger e depois a costa do Marfim e como eles estão expandindo até a área costeira baseado nessa pesquisa que fiz em campo eu gostaria de ouvir sobre as origens quais quais são os motivadores disso Hida Obrigado Anwar bom dia a todos boa tarde para alguns aqueles que estão na África agradeço Anwar as suas perguntas são sempre interessantes e eu acho bom começar com perguntas pois estimula um debate esse resultado das transformações desde que IKM começou em 2006 ou 2007 nós precisamos entender que as estratégias que temos para estabelecer brigadas locais que chegam até para Algéria e começamos as brigadas com líderes locais foram estratégias para poder ter influenciando as comunidades e ter uma análise tanto em região como e continuam assim até indo adiante ir para o centro de Mali e também Hamada Kufa para estabelecer e expandir para o centro de Mali e continuam dependendo da mesma estratégia como em Burkina Faso e podemos verificar que isso tem sido uma estratégia consistente e continua a ser transformador e adaptar às novas condições a despeito da emergência da rebelião em 2012 esses grupos jihadistas conseguiram sobreviver as rebeliões e depois a chegada das forças francesas a mensagem que podemos receber disso tudo é que subestimamos as estratégias ao longo prazo eles continuam a existir uma década depois quase uma década depois da chegada dos franceses enquanto eles têm uma presença no norte do Mali eles estão estabelecendo brigadas uma presença também brigadas locais em Cotevoar e em outras partes também em Benin e no norte do Gana eles sempre estão a pensar no longo prazo e o nosso erro é subestimar a capacidade deles em termos de sua liderança além dos líderes chaves Hamad de Kufa não há muito que conhecemos que sabemos da liderança desses grupos a maioria são membros locais que são escolhidos e as forças francesas conseguiram eliminar alguns deles mas continuam a escolher novos líderes novos membros locais e continuam com a sua existência evolução e a sua expansão seus objetivos são claros o estabelecimento de um califato islâmico no Mali ou pelo menos um estado governado e baseado no Shari Allah é o objetivo final deles quanto aos impulsionadores quem pesquisa o extremismo violento sabe que os impulsionadores óbvios não podemos dizer que há um único impulsionador fatores ideológicos de educação desenvolvimento econômico mas uma coisa que tem se frisado muito nos últimos anos do Sahel e que podemos ver o papel do estado pergunta-se como se luta contra o extremismo violento e temos que nos perguntar como criamos um ambiente as autoridades legítimas como se cria um ambiente que não permite o surgimento desses grupos o papel do estado tem não tem sido adequado no sentido de criar uma situação que eles não possam surgir e como já dissemos além do estado é a dimensão étnica as crises de conflito e de confiança é por isso que se tornaram realmente violentos historicamente as razões têm sido econômicas tensões étnicas problemas com governo mas nunca verificamos esse nível de violência que presenciamos hoje um dos motivos essa dimensão étnica do conflito não necessariamente não podemos dizer quando falamos de impulsionadores podemos não discriminam quanto ao seu recrutamento eles exploram algumas das diferenças ou as queixas contra o estado e verificamos o que aconteceu por exemplo semana passada no centro de Mali e a lição que aprendemos é que os grupos jihadistas que ocupam esses territórios e a população local nem todos saíram daquela região precisam negociar a sua existência com os grupos jihadistas para que a população possa continuar sobreviver e continuar com as suas vidas cotidianas precisam aceitar esses grupos e negociar com esses grupos e são justamente essas áreas onde há pouca presença do estado e quando volta o estado sempre é problemático porque quando o estado tenta voltar para a região com as suas forças de segurança eles vão ver essas populações que têm vivido morado ali como colaboradores e apoiadores dos grupos jihadistas isso aconteceu a semana passada e temo que isso não será a primeira nem a última vez também além de recrutamento focamos muito em jovens nos jovens a definição de jovens é meio nebulosa achamos que somente os jovens formam ou são centrais na existência do grupo mas o que influi esses grupos de jovens e também os mais idosos fazem parte não são só os jovens que fazem parte da coligação mulheres também o recrutamento das mulheres é um fator muito importante a pesquisa que demonstra que elas fornecem informação logística e a coligação tem feito um excelente trabalho em manter o papel das mulheres muito ocultado dentro da rede de confiança deles forçam casamentos fazem sequestros raptos mas eles mantêm isso tudo entre eles e por motivos de segurança eles utilizam um grupo pequeno de confiados e famílias em que confiam para que não passem informação temos pesquisa que demonstra como eles são baseados em certas aldeias e as mulheres com seus maridos a lutar no interior eu vou parando por aqui e estou muito e aguardo as suas perguntas muito obrigado vamos agora entrar na segunda pergunta também mas você tem está certo que JNIM tem esses dois objetivos eles querem a retirada de tropas estrangeiras e querem também estabelecer o domínio islâmico no Sahel e o que querem dizer com isso querem as práticas sociais deles com sua interpretação rigorosa do islã e como alcançam suas metas dependem de várias políticas que querem espalhar pelo maior território possível do ponto de vista geográfico e tentam também ganhar apoio popular e como impõe sua força através da coerção e você também falou do papel das mulheres e dos jovens e como seus papéis são complexos no âmbito desse grupo e especialmente no Mali e no Njer vamos abordar além disso ainda mais o papel das mulheres e dos jovens especialmente do ponto de vista de por que são recrutados vamos analisar a estrutura de filiação como eu mencionei o grupo não discrimina contra sua filiação eles tem membros de todo histórico imaginável tem brigadas que formam a coalição de JNM predominantemente de um grupo e temos outros grupos que são mais árabes outros grupos que são predominantemente de outros grupos étnicos temos uma variedade é todo não podemos dizer que JNM é predominantemente composto de um grupo eles não têm só membros locais eles fizeram todo o esforço ao longo dos anos para recrutarem diversos grupos e membros de grupos minoritários da sociedade a estrutura é uma combinação então de diversos históricos de diversos diversos origens que representam as comunidades nas quais eles querem expandir eu agora passo para Reni e gostaria que você falasse sobre a economia de guerra e da geração de rendimentos da GNIM pode documentar os meios multifacetados através dos quais a JNM gera fundos e além das suas crenças ideológicas e religiosas se poderia explicar e que em muitos casos causaria que eles não se envolvessem em certas atividades mas tem uma certa um certo pragmatismo da parte desses grupos como que eles obtêm a sua capacidade operacional nós já fizemos muita pesquisa sobre esse aspecto muito obrigado por me convidar para participar desse painel e muito obrigado por sua introdução e lançar esse diálogo vou falar sobre as atividades econômicas do JNM no sentido mais amplo como através da economia de guerra eles podem sustentar a insurgência quais são os componentes chaves dessa economia de guerra vou explicar um pouco sobre esses fenômenos em primeiro lugar voltando a Argéria podemos referir a zona do sul do qual passaram para o Sahel e começaram com os raptos os sequestros e foi assim que começaram a entrar na área do Sahel esses raptos essa indústria de raptos e sequestros envolveu a muitos indivíduos estrangeiros e isso ajudou a apoiar as operações do grupo no entanto até hoje existe casos de sequestros de pessoas de várias nacionalidades desde 2015 teve mais de 30 sequestros na região todos estrangeiros nós estimamos que eles tenham um orçamento de cerca de 150 milhões de euros no entanto esses sequestros é atividades que acontecem com frequência pois gera uma receita muito alta no entanto é um processo longo e que envolve muitos riscos transportar o refém para um local seguro exige uma logística e muito planejamento mas no entanto o aumento de sequestros de pessoas locais também aumentou o lucro não é tão alto quanto sequestrar um estrangeiro mas no entanto desde 2021 aumentou muito o número de sequestros muitas pessoas são sequestradas nessa região no entanto o resgate de uma pessoa local comparada com um estrangeiro é baixo mas mesmo assim gera uma receita para para o grupo de terroristas esta é uma faceta dessa são operações de sequestro mas também temos o zagat que é um fator importante o zagat estes grupos controlam um território muito vasto o zagat é um dos cinco pilares do islam e no entanto é uma forma de extorsão são grupos que demonstram o controle populacional também a construção de instituições e influência em autoridades públicas para demonstrar quanto dinheiro que o zagat tem no níger nós acreditamos que o estado islâmico do sahara eles dominaram alguns vilarejos como em Tawadoso e arrecadaram cerca de 12 mil euros e isso foi apenas em uma semana imagina vocês conseguiram estorquir 12 mil euros por semana nessa parte do níger imagina quanto eles não vão coletar em em outras áreas em outros países que são tem impacto de insurgentes essas são facetas da economia o país não tem muitas fontes de receita eles tem agricultura mas no entanto esse tipo de violência gera muito dinheiro por isso se torna atraente muitas comunidades talvez possam parecer ser a favor de malícia mas não é bem assim simplesmente pois é uma maneira de ter uma receita para eles é uma também uma forma de intimidação também tem mineração isso ficou mais prominente em 2014 2015 quando vemos o Antibahali que estava na fronteira de Mali e Burkina Faso foi também nesse lugar onde grupos militantes começaram com treinamentos componentes básicos explosivos outras coisas que poderiam ser usadas por ideias outras maneiras de extrair ouro e gerar receita também oferecemos militantes como um ambiente mais amplo pois permite que sejam mais diversificados eles se deixam de ser combatentes para se tornarem civis mas ou seja a mineração em si chega a ser 2 milhões de dólares por ano nós não sabemos exatamente como o grupo Malay NG lucra desse comércio ilegal de ouro mas acreditamos que seja uma receita muito alta pode ser comissão ou vendas essa é uma faceta dessa organização pois eles controlam minas de ouro é um grupo que expandiu muito na região em Burkina Faso e também outras partes do Níger outras áreas que tem mineração e se torna uma questão para debates na região além desses componentes eu gostaria de adicionar uma outra parte importante da economia que é saquear saques geram mercadorias pode parecer ser uma organização com militante mas também tem um aspecto de simplicidade eles usam o que conseguem e é um exemplo em Burkina Faso na província na província de Guinagina eles vão para o campo em províncias específicas que é usado como uma zona de apoio eles vão em cafeterias de refeitórios de escolas para poder manter sua operação em áreas perto é um ponto chave dessa área geográfica também sequestro de combustíveis eles sequestram tanques de combustíveis e vemos quanto esse combustível eles podem usar também sequestro de caminhões de ONGs que vão com suprimentos mantimentos que eles usam no entanto eles podem tanto usar esses suprimentos para eles mas também pode passar para comunidades e outros constituintes isso permite que aumente o suporte que eles tenham pois satisfaz suas necessidades próprias e também das comunidades também gostaria de falar de comércio ilegal como combustíveis comércio ilegal também algo que podem tributar a maior parte dos grupos estão concentrados em áreas fronteiriças estados niger ou burquina falso eu gostaria de enfatizar nessas facetas da economia dessa organização foi muito útil com certeza na síbia você mostrou para nós como eles conseguem gerar receita como eles conseguem dominar minas de ouro entre outras maneiras de adquirir suprimentos e armas combustíveis alimentos tudo sequestro de caminhões com combustível saqueamento entre outros agora eu vou fazer uma pergunta para o Reni em particular de mulheres qual é o papel das mulheres nesses empreendimentos econômicos você poderia dar exemplos concretos o papel das mulheres não não existe muita pesquisa nesse aspecto não ouvimos muito sobre a voz das mulheres nessa região eu aprendi através das minhas pesquisas grupos como Jenin que é primeiramente regular a participação das mulheres em atividades sociais e econômicas seria mais controlar as mulheres e ao mesmo tempo eles estão opostos à participação de mulheres em atividades não dão logística informação como por exemplo Kina Faso Solan o papel das mulheres ser um indicador elas são apresentadas como um alvo algumas pesquisas mostram que mulheres também estão presentes em campos elas também trabalham com inteligência com fornecimento de que for necessário as mulheres estão envolvidas em vários tipos de atividades para mim as mulheres são uma parte importante pois são esposas mães elas tomam conta dos filhos as mulheres são no centro da família as mulheres veem o resultado do trabalho com certos atores elas veem como as forças militares são abusivas como as pessoas estão morrendo as mulheres têm um papel próprio nesse cenário muito bom muito bom ouvir o trabalho das mulheres como elas estão envolvidas em zonas de conflitos percebemos que as mulheres têm um papel importante mas ao mesmo tempo elas também permitem que o grupo obtenha recursos ou logística finanças o que for como por exemplo de eu vi uma pesquisa no ISS como as mulheres são usadas para obter alimentos como elas são parte da cadeia de fornecimento pois as mulheres também usam pegam fertilizantes que são usados para fazer explosivos como você falou sobre operações militares agora eu vou para embaixadora antes de então por favor submetem as perguntas através da função chat se tiverem podem seja quando quiserem submeter as suas perguntas e vamos tentar respondê-las a medida do possível embaixadora nós verificamos no último ano que o público tem se tornado menos ou mais dissatisfeito com abordagem puramente militar abordagem atual claramente não está funcionando o estado seus parceiros internacionais precisam fazer mais no combate esses grupos eles falharam no sentido de neutralizar esses grupos e GNIM tem os seus próprios problemas e também há tensões intercomunais violência étnica e muita coisa que envolve esses vários protagonistas e nós se a pergunta é se o diálogo é uma opção viável para isso a pergunta é se há um lugar para a JNM na paisagem política dos países onde opera muito obrigado Anwar e muito obrigado para os panelistas e a todos que estamos a observar essas entidades violentas no Sahel muito obrigado por terem me convidado para esse diálogo importante para responder a vossa pergunta eu diria que sim precisa ter um lugar para alguns desses militantes na paisagem política dos países onde opera para que possamos terminar o que é um conflito de longa data um conflito que já chegou um impasse você mencionou que para Genin ter um lugar no Mali ou de Mali na paisagem política desses países é preciso que haja algum diálogo alguns acordos no final desses diálogos e a questão do diálogo tem sido muito complicada porque nunca chegaram a acordo de porque que vamos ter um diálogo com um grupo terrorista que matam o nosso povo e se tivéssemos um diálogo como que esse diálogo essas negociações se realizaram com quais seriam os indivíduos é outra pergunta quais seriam os indivíduos responsáveis por esse grupo que seriam representativos do grupo que teriam uma voz em nome do grupo por final qual a finalidade desse diálogo ou se seria em primeiro lugar possível negociar com terroristas são essas as perguntas que surgem em muitos casos quando se levanta essa questão dos grupos terroristas das suas operações e se os governos podem ou não combatê-los um aspecto importante a considerar no caso do genin é que embora os seus participantes que têm sangue nas mãos talvez não possam dialogar com o estado central muitos recrutas são locais esquecemos muitas vezes mas é do Mali ele era um diplomata até pouco tempo ele serviu o seu país na Marábia Saudita como diplomata representando seu país como a maior parte dos recrutos são locais eles estão revoltando e rebelhando contra o seu estado por causa porque eles não estão a receber os serviços talvez por motivos de corrupção que eles percebem alguma preferência negligência de alguns grupos dentro do país eu imagino que aqueles que são membros desses grupos terroristas sejam sejam uma guerra contra o estado mas isso do que uma guerra ideológica nós precisamos entender que não estamos necessariamente não exclusivamente lidando com terroristas em 100% dos casos com aqueles que tenham convicções ideológicas mas com insurgentes e com no caso de insurgentes podemos lidar com eles politicamente no Mali por exemplo os jihadistas tem espalhado do norte do país até as áreas centrais e agora estão a migrar para as regiões do sul do país e a apunião pública está a acreditar agora que cada vez mais que é só o diálogo que vai resolver o problema no Burkina Faso também a autoridade antes do golpe queria finalizar esse problema queria uma solução extra-militar essa é uma opinião pessoal com certeza haverá algumas perguntas em volta dessa questão se deveremos ou não iniciar um diálogo com esses grupos eu acho que no Mali sim mas somente em definidas situações para e considerar se isso possa resolver realmente resolver o problema até certo ponto muito obrigado embaixadora sim o diálogo precisa de apoio público mas existem aqueles que se opõem muitos têm dúvida que haja algum efeito ou diálogo mas quais são as alternativas em muitos casos já falamos sobre essas questões envolvendo outros grupos e a questão é se engajamos esses grupos qual será o resultado e se devemos mesmo considerar essas vias de contato muito obrigado por nos engajar quanto a essa questão isso me leva a última pergunta quais são as lições aprendidas de uma estratégia antiterrorismo de uma década e abordagem de grupos de combate como Genin e como podemos utilizá-los para redesenhar novas respostas melhores respostas muito obrigado eu acho que você disse Rita disse e eu acho que Reni também nós todos concordamos que a solução militar exclusivamente tem demonstrado seus limites a busca para uma maneira alternativa uma questão de sobrevivência para os países do Sahel a coleção Genin tem uma interpretação ultraconservadora do Islã que é impor isso sobre a sociedade e tem atacado civis e as autoridades nacionais e os civis da região são os mais atingidos há um número que eu lembro que eu estou tentando lembrar muito chocante espantoso o número de casualidades de vítimas desde 2016 aumentou por mais de mil por cento esse é um montante incrível ao meu ver a criação dessa coalição que é uma iniciativa nacional para combater o terrorismo a nível nacional ajudou a solidificar esforços para lutar contra o terrorismo é claro porque é visto que não se pode ganhar essa guerra contra o terrorismo a curto prazo ou a médio prazo no Israel e as guerras apoiadas por atores externos tornam-se mais complicadas Human Rights Watch documentou muitos ataques perpetuados por grupos antiterroristas na região também ouvindo o que Rita diz e voltando ao que ele diz sobre legitimidade alguns países talvez tenha criado um ambiente em que esses grupos terroristas conseguiram aumentar expandir eu trabalhei com Mali me lembro que eu trabalhei com os parlamentares da área do norte do país que disseram sabe a solução para esse problema essa ameaça terrorista é bem óbvio mas parece que o governo não entende que por exemplo para aqueles nas áreas remotas se sentirem que são parte do país é expandir televisão por exemplo para essas partes do interior do país ou outra queixa do povo era que sentiam-se muito remotos das capitais aqueles você indica os governadores as autoridades nessas áreas remotas mas ninguém os vê ninguém sabe quem são as autoridades locais é preciso haver uma presença do estado não só em nome mas precisam estar lá óbvios presentes uma maneira através de televisão que não é só um instrumento mas precisa ser um sinal da soberania do estado nessas regiões o papel do estado portanto tem um impacto ao longo prazo para lutar contra na luta contra esses grupos terroristas e as ferramentas nas mãos do estado são às vezes mais óbvios mas precisam ser utilizados com rigor nessas áreas remotas do país e para respondermos algumas das perguntas interessantes que os participantes têm por motivos óbvios o conflito locais localizados podemos considerar como ameaças localizadas são melhor atacados através de entidades nacionais e locais embora temos reconhecido a ajuda internacional uma política focado demasiadamente focado em abordagens militares não vai funcionar precisamos utilizar as lições aprendidas no Libro no Afeganistão esse seria um passo para frente também trabalhar com o estado colaborar com o estado para beneficiar essas regiões muito obrigado agradeço a embaixadora obviamente precisa necessidade existe a necessidade de ter uma presença mais forte do estado e também ver como seria a prioridade para evitar o aumento de tensão em particular nas áreas rurais áreas que são exploradas por esses grupos nós precisamos pedir para que os nossos parceiros aumentem os seus esforços nessas regiões precisamos melhorar o comportamento nessas regiões esta é a conclusão dessa primeira sessão nós vamos agora passar para perguntas e respostas por favor escrevam suas perguntas no chat eu tenho alguns colegas que estão ajudando a traduzir as perguntas vocês podem fazer em inglês português e francês eu estou vendo três perguntas em francês a primeira fala sobre a frustração falar sobre estudos das organizações como encontrar a causa dessas organizações e dos problemas como encontrar as soluções A segunda pergunta para o embaixador se na sua experiência no governo de Mali qual seria a explicação para aumento desses grupos do poder desses grupos em Mali como esses como quais seriam os indicadores é por que que o número de mortos está aumentando o que precisamos fazer para estabelecer quais seriam também as alternativas dos governos vamos começar com essas perguntas a pergunta é primeiramente para a embaixadora mas eu acredito que todos poderão responder saber como que os estados e os governos podem lidar quais seriam os passos práticos que os governos poderiam tomar vou começar com a embaixadora depois vou passar para o Hida e depois o Reni embaixadora eu vou responder em francês a pergunta sobre a situação é uma pergunta sobre alternativas com uma questão sobre terroristas estratégias muitas usam estratégias muito sofisticadas estratégias que eu diria que usam as forças armadas do país também outra alternativa como já foi dito pelo colega financeiro esse seria o aspecto financeiro e o ataque para lidar com a questão dos ataques terroristas e continuar essas questões de sequestro extorsão e terroristas em regiões diferentes mas uma outra alternativa seria a questão dos grupos de terroristas que seria uma narrativa de questões de operações de prestígios e questões financeiras com dinheiro fazer uma negociação pesquisa dinheiro eu não tenho certeza que os governos estão preocupados com por exemplo questões governamentais a questão de legitimidade do Estado um país a gente poderia ver a legitimidade a partir da perda de legitimidade perante a população os grupos terroristas trabalham acima da lei e também negociações que complicam as questões fiscais agora em termos de aumento de ataques esses grupos de terrorismo não existe uma explicação lógica existe um disparate é difícil fazer com que esses grupos desapareçam combate de grupos terroristas que não negligenci mas a força de grupos terroristas ou os ataques mas no entanto as organizações terroristas criam vítimas muitas vezes militares soldados em Burkina faço e precisamos perceber que essa é uma guerra a longo prazo qual seria o papel da sociedade civil o que a sociedade civil precisa fazer para limitar esses ataques e eu vou falar sobre como os estados estão tentando encontrar um meio do caminho com os grupos terroristas encontraram encontraram um diálogo ter negociações eu acho que primeiramente líderes tem que ter um padrão mais alto e ter vontade política e também aceitar que existe um problema existem problemas que permitem que esses grupos extremismo estejam estejam nesses territórios precisamos de vontade política precisamos de liderança precisamos de diálogo entender que tem que ter um diálogo entre os atores e as preocupações e isso envolve claro que estados populações e os grupos jihadistas todos tem que estar presentes e ver quais seriam as preocupações e como nos convencer que temos que nos concentrar nos aspectos positivos vamos ver quais são as situações a população está perdendo o estado está perdendo os grupos jihadistas estão perdendo não existe um objetivo claro precisamos ver como ir adiante também comunidades internacionais faz um papel importante não apenas dar um apoio mas também sentar e ver qual seria a governança na região para lidar com questões domésticas vamos dar liberdade para saber o que é melhor para eles em quarto lugar como o embaixador mencionou como lidar com algumas questões de segurança para o estado voltar e o que estamos vendo seria um combate de terrorismo mas o que vem adiante nós precisamos começar a pensar nos estados na região nas comunidades regionais quando liberar certas áreas para eliminar grupos jihadistas e será que teríamos um plano uma estratégia para que o estado possa voltar e ajudar com que aquela comunidade se sinta normalmente normal será que isso permitiria que grupos jihadistas consigam fazer isso? qual seria a estratégia? estes são os principais pontos Reni, algo a adicionar? como um todo eu gostaria de falar das questões de justiça quando vemos as ações se for grupos jihadistas milícias locais percebemos que existe falta de justiça nós precisamos lidar com isso precisamos ligar com aspectos de governança em Burkina Faso, por exemplo percebemos que o mesmo acontece em outras áreas nós não sabemos exatamente o que pois não temos todos os elementos estes são casos entre centenas de casos temos atores, perpétradores que cometem atrocidades isso é importante também qual é o aspecto para engajar os grupos num diálogo esse é um ponto de entrada para lidar com questões negociações sobre essas questões injustiças para fazer negociações e ver por que esses grupos precisam negociar é difícil encontrar um balanço certo e mesmo assim precisamos agarrar as oportunidades entender que precisamos de iniciativas em Burkina Faso precisamos trabalhar com a transição do governo precisamos de uma iniciativa boa vamos ver mais algumas perguntas temos alguns minutos ainda algumas são específicas outras são mais abrangentes a pergunta sobre os passos a serem tomadas na região muitos desses grupos não tem uma conexão entre um e o outro essa pergunta é para o embaixador específico qual seria a situação eu vejo qual seria a perspectiva entre Janine e o conselho para extensão e coordenação para um aspecto internacional para ver qual seria a situação perguntas particular que seriam lidadas sobre uma ênfase no aspecto militar temos uma pergunta sobre o Mali que seria sobre o Rashman e outros grupos de hadista qual seria a diferença qual seria a diferença fundamental entre o Jimson e o Estado Islâmico no Sahel o que explica essa violência e qual seria a diferença entre esses grupos se você poderia dar mais informação sobre isso vou começar com com Rita depois Reine e depois embaixadora eu vou lidar com essas duas perguntas eu vou falar sobre a questão do Nostra Gana depois do Gana depois como sabem o GNM é um resultado de grupos armados que iniciaram a rebelião em 2012 que se transformou e que depois se transformaram depois de vários nomes é mais um grupo tinha um grupo secular com exigências políticas ao contrário da GENIM que é um grupo extremista religioso e as exigências políticas são diferentes entre os grupos um é jihadista o outro é mais político são exigências mais políticas que tem se prolongado ao longo de décadas e isso é surgido uma rebelião que começou na década de 60 o norte do Gana eu não tenho aqui a bola mágica para saber o que está se passando ali mas eu faço uma avaliação com base na minha experiência e vejo como as coisas evoluíram no Sahel e como eles também evoluíram para Burkina Faso e alguns ataques no Cote d'Ivoire no norte do Benin e agora a situação só porque está um pouco tranquila no Gana não quer dizer que vai não vai passar nada nós não podemos ficar relaxados os rumores são que Genin estão a criar as suas redes nessas áreas se está confirmado não sabemos não tenho a informação em mãos mas temos que levar isso a sério dado que já aconteceu na região falar sobre Telaberry na região do Tawa em 2013 quando nada estava acontecendo na região de Telaberry depois uns anos depois sabemos a história sabemos o que está acontecendo no Telaberry do Níger no norte do Burkina Faso também no norte de Cote d'Ivoire também algo está acontecendo eu não tenho todos os dados em mãos mas eu teria toda cautela quanto ao norte do Ghana embora não haja nenhuma atividade nenhum ataque eu tomaria cuidado mais uma sim eu posso abordar perguntas sobre o Ghana eu acho que o norte do Ghana tem o mesmo tipo de problema que o norte de Cote d'Ivoire Togo não tem havido atos de violência documentados mas sabe-se muito bem que esses grupos têm utilizado essas áreas do norte como bases nos últimos anos e também a proximidade áreas do Burkina faço para estender a sua violência e pode dizer que esse cálculo estratégico pode mudar de uma hora para outra alguma ação que inibe o que esses grupos tentam fazer quanto ao comércio ilícito prevenir o fluxo de bens nas áreas onde de produtos onde atuam isso poderia provocar violência isso nós já verificamos por exemplo no Togo teve um ataque que tinha algo a ver com essas redes ilícitas de comércio isso pode acontecer no norte do Gana também temos informação de que Genin tem sim uma presença nessas áreas embaixadora muito obrigada é uma pergunta muito difícil que recebi como o governo do Mali poderia acabar com o terrorismo eu acho que se eu tivesse uma resposta seria aplicável para o Níger também não tenho os elementos econômicos para fazer o cálculo mas eu estou pressupondo que Mali gasta mais ou menos 30% do seu orçamento na área da defesa e isso tem sido tem ido a o que sofre educação saúde e outros serviços básicos o que eu faria para os próximos três anos é convidar esse governo a utilizar 10% desse orçamento de defesa e canalizá-los aos demais serviços de educação saúde e também promover televisão e telefone nas áreas do interior eu era trabalhava no ministério da economia e foi difícil achar financiamento para a extensão telefônica e televisão também isso faria uma enorme diferença eu acho no sentido de como o estado possa comunicar com seus cidadãos é uma pressuposição que eu faço em termos de como enfraquecer os grupos terroristas bem muito obrigado embaixadora Rita e Henny tivemos um diálogo excelente hoje e de novo uma das lições mais importantes que derivamos é que as operações militares em si por si só não vão poder impedir esses atos essas operações terroristas estabilização que têm sido implementadas por parte dos estados e seus parceiros internacionais e cujo objetivo era estabilizar o Sahel Mali e infelizmente não funcionaram tem continuado o extremismo e as atividades desses grupos há uma necessidade de reorientar as nossas abordagens como os nossos panelistas explicaram porque o extremismo violento depende dessas falhas exploram essas falhas os países frágeis dessas áreas são sofrem de falta de quadros de especialistas capacitação equipamento eles requerem muito mais do que isso precisam de uma gestão eficaz responsabilização e a criação de um ambiente que seja conduzivo para crescimento socioeconômico e por final é impossível já ouvimos isso dos três falar do problema de do Genim e da área do Sahel sem que os governos preencham as lacunas e competir digamos com esses grupos e proteger as comunidades e prover água alimentação saúde educação vamos continuar com esse diálogo vamos ter ainda mais webinars temos um sobre o estado islâmico vamos falar sobre os problemas da África Oriental também em outras regiões mas espero que peço que todos agradeçam os panelistas e que demonstram nossos agradecimentos e eu pessoalmente agradeço a todos por seu tempo por sua por suas palavras e por seu conhecimento todos fiquem seguros e muito obrigado obrigado